De olho na valorização de Yarlen, a diretoria do Botafogo já apresentou uma proposta, e negocia a renovação do contrato do jovem atacante com o clube. A informação é do repórter Tiago Veras, da Rádio Tupi, na madrugada desta terça-feira. Destaque do Glorioso na semifinal da Taça Rio, marcando um golaço contra o Sampaio Correia em Saquarema. Yarlen tem vínculo assinado com o Botafogo até 30 de novembro de 2025. De acordo com o GE, a atual multa recisória do atacante é de 12 milhões de euros, 64,6 milhões de reais, para equipes brasileiras, e de 30 milhões de euros, 161,7 milhões de reais, para times do exterior. Os novos valores e o tempo de contrato ainda estão sendo avaliados. Yarlen, a carioca, recentemente completou 18 anos de idade, e atua como ponta. Ele chegou ao Botafogo em 2022, após passagem pela base do Olaria para integrar o time Sub-17, e logo foi promovido para o Sub-20. A estreia pelos profissionais do Glorioso foi no último dia 3 de março, quando entrou em campo no fim do Clássico contra o Fluminense, pela última rodada da Taça Guanabara 2024, no Maracanã. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.